CORAÇÃO PELUDO É um prazer estar aqui, é sempre muito gostoso para mim conversar com esses pelúcios que estão espalhados aí pelo mundo, ter recebido feedbacks muito positivos do nosso coração peludo, as pessoas mostrando de onde elas estão escutando e o quanto tem sido benéfico para elas. Então, estou muito contente. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, eu estou no arroba psipamela, arroba psipamela. É, lá pelo Instagram é o melhor canal para a gente estabelecer uma troca a respeito do que vocês pensam dos episódios, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, alguma história, algum caos, estamos sempre por ali para ouvir vocês. Eu estou em arroba paulinhacarvalhojp. Queria também aproveitar o começo dessa edição para agradecer a vocês, nossos ouvintes, que a gente chama carinhosamente de pelúcios, pela enorme audiência desse podcast. A gente fez um levantamento do último mês aqui na Jovem Pan, dos podcasts mais ouvidos. E o Coração Peludo é o podcast nativo mais ouvido da Jovem Pan. Ah, que orgulho! Nossa, é uma felicidade, viu, Pamela? Porque essa conversa que a gente tem, ela é tão importante, acho que para várias pessoas, a gente vê por esse feedback de pessoas que tiveram insights, que entenderam frações ali da sua vida, que foram buscar ajuda, que viraram o disco, enfim, por ouvir o podcast. É importante para mim, cresço muito aqui, conversando com a Pamela, sendo também uma intermediária entre... Eu também cresço muito. É, muito divertido mesmo. E, ó, reconhecidíssimo por vocês, grande audiência, o podcast nativo mais ouvido da Jovem Pan. Então, muito, 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 muito obrigada a todos vocês. Eu agradeço o dobro, então, Paulinha, para a gente, assim, mostrar para as pessoas como a gente faz isso junto, né? Eu, como você, sempre estamos atentos ao que as pessoas querem ouvir, o que está doendo, o que está incomodando. Então, comemoro, assim, estamos brindando aqui à distância, mas estamos aqui, né? O que eu tenho recebido também, que eu não te falei, é um feedback das pessoas dizendo que legal que, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, a gente está dando um jeito para não abandonar os nossos pelucinhos do coração peludo. Então, é muito bom estar aqui. Eu quero que as pessoas mandem mais sugestões, tanto para mim, no arroba psipamela, como no arroba paulinhajp, né? Paulinha Carvalho J.P. Cada hora, um nome mais maluco. Não, é que é tanto o Instagram, né? As pessoas estão muito doidas. Arroba paulinhacarvalhojp. Eu sempre falo, marque lá o psipamela e o paulinha carvalhojp, para a gente saber onde a pessoa está escutando. E, às vezes, marque também o tema. Põe o tema lá que você quer, ou fala o tema no vídeo, como você quiser, que a gente sempre está ouvindo. Inclusive, o tema de hoje foi um pedido, né, Paulinha? Pois é. O tema de hoje já surgiu em outros podcasts, mas de maneira coadjuvante, digamos assim. Então, algumas pessoas ficaram bastante curiosas para saber mais sobre isso. Se identificaram uma pontinha ali, com os pequenos spoilers, sobre a síndrome do impostor. Então, primeiro, eu queria que a Pamela já trouxesse ali a definição do que seria essa tal síndrome do impostor. Pamela. Bom, primeiro que síndrome, toda vez que você escutar a palavra síndrome, entende-se um conjunto de sintomas. Então, é um conjunto de sintomas que aponta uma determinada síndrome. Então, não é por um sintoma só que você já se enquadra ali. Quando a gente fala de síndrome do impostor, a gente está entendendo uma síndrome de uma pessoa que ela não consegue se apropriar do lugar que ela está ocupando. Então, normalmente, uma pessoa que está ali recebendo um prêmio, por exemplo, uma promoção, uma pessoa que está sendo muito bem sucedida numa determinada área. Então, eu e a Paulinha Carvalho aqui, recebendo esse título, né, que o nosso podcast Coração Peludo está sendo o podcast nativo mais ouvido da rádio. Então, é como se a gente não conseguisse se apropriar disso. Mas como que as pessoas estão vendo isso? Mas em algum momento elas vão descobrir que nós somos impostoras aqui e que a gente não se esforça tanto para esse podcast, para ele ter esse lugar. A gente poderia fazer muito melhor. Na verdade, é cheio de defeito e a gente não está capacitada para isso. Então, esses pensamentos recorrentes de uma desapropriação desse lugar, eles são dignos desse nome síndrome do impostor. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de se verem merecedoras daquilo. Então, eu estou o tempo inteiro achando que em algum momento alguém vai realmente perceber que eu não sou capaz de assumir esse cargo e que eu não sou uma psicóloga tão boa assim. Você não é uma apresentadora tão boa dessa forma. Então, esses pensamentos fazem com que a gente viva uma ansiedade, uma angústia, uma aflição muito grande diante desses louros que são direcionados para nós. E aí, o indivíduo com a ansiedade do impostor, ele tem uma tendência a se sabotar, a se boicotar, justamente pelo desespero de ser desmascarado, diríamos assim. Então, ele mesmo acaba, por exemplo, não aceitando a promoção ou muitas vezes não aceitando um desafio que ele tenha ou ele é colocado num lugar e ele fala não, isso é muito para mim, imagina, eu não mereço tanto, não, eu não vou dar conta, não, eu não vou conseguir. Então, esse desencorajamento ou essa negação da coroa é digno de alguém que tenha a síndrome do impostor. É verdade, Pamela, que entre as mulheres é mais comum? É. Primeiro que a mulher, ela carrega uma culpa que é muito, eu acho que é muito comum ao universo do gênero feminino. Eu acho que a mulher, ela sempre tem um auto-questionamento de que, não, mas será? Mas será que eu sou, não, mas não, eu não mereço tanto, não, mas não é para mim, não, mas alguém vai perceber que eu não sou uma mãe tão boa o suficiente, em algum momento alguém vai perceber que aqui eu não fiz o bastante. eu acho que muitas pessoas, e preferencialmente as mulheres, trazem esse questionamento de si, um nível de exigência muito alto, um perfeccionismo absurdo. Eu digo que é uma espécie de um pensamento megalomaníaco sobre aquilo que faça. É como se eu sempre tivesse que fazer melhor do que eu faço, eu não sou bom o bastante, eu poderia ter feito melhor. E você sabe que quando eu estava pensando um pouco sobre esse tema que nós estamos falando aqui, me veio na cabeça como a gente talvez, se nós reconhecermos que somos falíveis, se nós entendermos que sim, nós temos as nossas falhas, sim, em alguns momentos, eu poderia ter estudado um pouco mais, eu poderia ter feito uma coisa diferente, e entender que eu não fiz tudo aquilo que eu acredito que eu deveria fazer, mas eu fiz o que eu pude. Eu acho que quando a gente começa a ser um pouco mais generoso consigo mesmo, eu acho que quando a gente começa a ser mais humilde consigo mesmo, a gente entende que sim, que muitas vezes a gente vai conseguir lugares, a gente vai impactar pessoas, e a gente vai atingir as nossas metas, não tendo feito o máximo que nós achamos que nós deveríamos fazer, porque aquilo já foi o suficiente para que a gente alcançasse determinada coisa, lugar, nota, seja o que for. Então eu acho que o nível de exigência de muitos de nós, ele é alto demais. Tão alto que parece que a gente nunca vai alcançar, embora lá fora as pessoas percebam que tenhamos alcançado. Agora, Pamela, onde que nasce essa sementinha do mal, digamos assim? É ali na construção da autoestima? Isso começa cedo? Eu acho que você lembrou muito bem, eu acho que o universo feminino, que se a gente for entrar nessa seara, a gente só sai o ano que vem ou ali lá, né? Eu acho que o universo feminino, ele é feito, ele é ali repleto de muitas lutas, então nós mulheres, assim, nós lutamos demais para chegarmos aonde nós estamos, e ainda estamos lutando, né? Então, ao mesmo tempo que nós lutamos e nós tivemos que passar por muitas coisas, os nossos antepassados, né? Ali, as mulheres da nossa família, as mulheres aí mundialmente pensando, eu acho que tem um legado gigante ali, de muito suor, de muito sutiã queimado, de muita coisa que a gente teve que fazer, então eu penso que justamente por nós termos conquistado muitas coisas, a gente se cobra, né? Não, então agora tem que ser uma ótima profissional, não, então agora tem que ser uma baita mãe, então agora eu tenho que ser isso, eu tenho que ser uma ótima esposa, eu tenho que ser uma ótima namorada, então a gente se cobra muito, eu acho que por esse legado, desse peso de lutas que nós tivemos, né? Então, como se, né, essas conquistas agora, então nós temos que provar que nós merecemos, eu acho que tem, claro que racionalmente não faz sentido, mas emocionalmente acontece, eu acho que inconscientemente tem isso sim, mas tem também uma grande parte das pessoas que tiveram pais muito exigentes, que tiveram familiares ali, que talvez não falaram necessariamente que tinha que fazer isso ou aquilo, mas que eram pessoas que se cobravam, então eu posso ter tido pais super tranquilos comigo, pais que foram estimuladores, mas que se cobravam muito, então eu falo que às vezes não é o que você fala, né, Paulinha, é o que você faz, mas, então, você tem uma, eu, Pamela, tenho uma mãe, assim, que sempre trabalhou muito, né, um pai que sempre trabalhou muito, e eu não lembro deles me exigindo, eu não me lembro mesmo deles me exigindo, do tipo, trabalha, faz isso, faz aquilo, mas eu me exijo, né, eu tô aqui falando, é um sujo falando mal lavado, né, eu tô falando, mas eu tô aprendendo também com o que eu tô falando aqui sobre a síndrome do impostor, porque são muitas vezes que eu sinto que eu não fiz mais do que eu devia fazer, e aí as pessoas estão falando, nossa, que legal e tal, e eu dentro de mim falando, mas por quê, né, acho que eu poderia ter feito muito mais, eu fiz o mínimo e tal, mas é justamente esse pensamento que faz com que a gente se sinta fraude em muitos momentos, então uma pessoa que foi muito exigida lá atrás, ou que teve pais que sempre se exigiram muito, ou que foi criada num ambiente em que as pessoas ali sempre estavam dando o máximo, do máximo, do máximo, acaba crescendo de uma forma que sem perceber acaba sendo muito tirano consigo mesmo, né, você, por exemplo, você vem de uma família muito trabalhadora, você tem uma inspiração, e eu te conheço, eu sei que sou uma pessoa que trabalha pra caramba, e que vira e mexe, você pode se pegar também nesse pensamento, né, ai caramba, será que uma hora não vou perceber, não, mas não devia entregar mais, não devia fazer, faz parte, acho que é... Mas você acha que todo mundo, assim, porque óbvio que eu penso isso inúmeras vezes na minha trajetória, eu já parei pra pensar nisso, e pra, enfim, refletir sobre isso, sabe, aquela hora que você vai dormir, aí você não consegue dormir, porque você tá pensando nisso, todo mundo passa um pouco sobre... Todo mundo tem esse momento, ou tem gente que nunca tem, tipo assim, uau, eu sou um avião, eu mando muito bem, entendeu? E agora vai, e vai na vida assim... Acho que tem os dois extremos, acho que tem os dois extremos, né, eu acho que tem tanto do cara que fala, eu sou um avião mesmo, é isso, acho que tem uma prepotência, tem ali uma alienação do todo, tem um egocentrismo, tem um marxismo, o marxista não vai ter essa reflexão, jamais, ele é ele, ele é foda, ele acontece, ele é o melhor, ele é isso, ele nem para pra olhar, e tem também um cara que tem aquela sensação de pouco valia, de uma baixa autoestima tão absurda, e que ele não se exige, ele não faz, ele não entrega, e assim que segue a vida, aí alguém é culpado por isso, e tem aquele recheio, aquele montante ali, que eu com certeza considero a maioria, que eu estou incluída, e eu aqui acredito que você também esteja, eu estou nesse recheio, é, eu também, com certeza, de gente que assim, estou fazendo, e aí em momentos a gente tem assim, os nossos destaques, e em outros momentos a gente tem as nossas baixas, a gente está numa exigência absurda, e principalmente esse recheio, na hora que ele tem o seu destaque, no momento, principalmente no ambiente corporativo, na hora que ele tem ali, nossa, vai receber um prêmio, tal, ele tem esse momento de, caramba, eu sou uma fraude, que é esse momento da síndrome do impostor, e que, ai, será que eu mereço? E aí tem aquela sensação de que, meu Deus, vou ser descoberto, eu não sou um médico tão bom assim, eu não sou um advogado tão bom assim, eu não sou uma apresentadora tão boa assim, uma hora, eu não sou um ator tão bom assim, uma publicitária tão boa assim, então está o tempo inteiro se questionando por medo de ser deflagrado, por medo de ser, nossa, vamos perceber, então, na verdade, o recado mais forte que eu tenho para dar para essas pessoas, é que nós precisamos reconhecer, não sei se eu vou ser mal interpretada com isso que eu vou falar, mas que a gente também tem as nossas falhas, sim, tem momentos que a gente tinha que estar fazendo alguma coisa e estava vendo séries, teve um momento, tudo bem que é o teu trabalho, mas estou falando da maioria, eu estou falando da maioria aqui, você precisa ver séries, precisa falar da séries, mas eu, por exemplo, não, então tem momento que eu vou estar ali, que eu vou estar de saco cheio, que eu vou estar fazendo um texto que eu fiz ali pelas coxas e foi o texto que teve mais sucesso, quantas vezes já aconteceu comigo? Eu fiz um negócio que teve um baita de sucesso e que eu não dei o meu melhor, e aí eu tenho para mim, gente, vamos descobrir que caramba, eu não dei o meu melhor, então acho que isso acontece com todo mundo, e na hora que você para e pensa, não, está tudo certo, eu acho que é quando a gente se percebe humano, eu acho que falta a gente se perceber humano, eu estava há pouco conversando com uma paciente minha, que eu convivi com o esforço que ela fez, com o tanto que ela se deu, para conseguir um posto que ela tem hoje, e ela estava dizendo para mim, ah, porque eu tenho certeza que eles comentam ali que eu não estou acertando, que eu não estou sendo tão boa, que eu não estou fazendo isso, eu falo, escuta, mas por que você não se encara e você não percebe que sim, você é bem nova para o cargo que você tem, e que da mesmo jeito que você merece o mérito de ter conquistado o posto, sim, e muitas vezes você não vai responder o tanto quanto você, daqui uns anos, você vai conseguir, então eu acho que o reconhecimento de que nós não somos super heroínas, super heróis, e que tem hora que vão achar que a gente foi o máximo e que a gente não deu o nosso máximo, e tem hora que a gente vai dar o nosso máximo e não vão reconhecer o nosso máximo, está tudo certo, isso não muda o que somos, eu acho que é justamente o não mudar o que a gente é com essas influências externas. Agora, para falar em influência externa, eu gosto sempre de refletir também em relação a esse mundo virtual, digital, a essa exposição que hoje as pessoas fazem, mais da felicidade, do que de momentos, enfim, de depressão, tem gente que até compartilha isso hoje, fala dessas dúvidas e tal, inclusive até agora lembrei, a gente tem um podcast novo aqui na Jovem Pan, que é da jornalista Mônica Salgado, que é o Talk com Mônica, a ideia dela na primeira temporada é conversar com mulheres de grande sucesso, a primeira é uma das cabeças da Conspiração Filmes, que é a Renata Brandão, mas falar desse sucesso através também dos fracassos e dos sentimentos de insegurança e de fragilidade que essas mulheres incríveis passaram, mas o que eu quero dizer é a respeito de redes sociais, que às vezes as pessoas estão ali celebrando só, né, postando ali suas vitórias, então tipo, posso postar agora, ah, nosso podcast aqui é o número um e tal, o que não quer dizer exatamente que eu estou conseguindo viver plenamente esse reconhecimento, porque eu posso estar num periodinho aí de síndrome do impostor, estou exemplificando aqui, né, e também a gente fica vendo os outros, né, tipo, nossa, essa, nossa, essa aqui foi promovida, essa aqui ganhou essa viagem, nossa, essa agora, olha que família perfeita, está até nascendo outra criança, meu Deus, no meio da pandemia, que amor, está todo mundo vestido de jeans, olha que felicidade, todo mundo junto ali nessa foto, eu não estou nesse pôr do sol, eu estou aqui no meu apartamento nessa quarentena, eu tive quarto salarial, eu não sei o que vai acontecer amanhã, é pior, assim, esse ambiente digital, ele mais prejudica do que ajuda a gente a se fortalecer, no sentido de passar por essa... Eu acho que o ambiente das redes sociais, ele é um ambiente que ele existe, e ele vai existir cada vez mais, ele é uma realidade, ele faz parte da realidade do mundo hoje, e a gente tem que aprender a transitar nele, então ele, se antes nós tínhamos que aprender a transitar, na escola, na faculdade, no nosso ambiente de trabalho, em lugares ali, do nosso meio social, hoje a gente tem, no momento que a gente está vivendo, predominantemente as redes sociais, e depois que tudo isso passar, as redes sociais, e mais todos esses lugares, então, vai se somando ambientes que a gente precisa aprender a transitar, por isso que eu preciso muito bem entender quem eu sou, eu preciso reconhecer os meus contornos, qual é o meu tamanho, qual é o meu propósito, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas limitações, eu tenho que parar de ficar me espelhando nos outros, porque cada um tem as suas lutas, então não adianta ficar olhando a vida do outro, e falando como a minha vida é ruim, ou como a minha vida é ótima, porque às vezes você está vendo uma pessoa ali, você está julgando o que você sabe da vida dela, assim como ela julga o que sabe da sua, e ninguém sabe da vida de ninguém, só sabe quem está vivendo, então eu sempre exercito muito com os meus pacientes, e para quem estiver escutando Coração Peludo, pare por favor de exercitar essa ideia, de ficar o tempo inteiro se colocando lado a lado alguém que você admire, ou mesmo que você inveje, e ficar o tempo inteiro apontando o que o outro tem, que você não quer, e o que você não tem, que você gostaria de ter, isso eu acho que é um jeito de se ruminar, eu acho que a gente se perde de si, costumo dizer que a gente perde muito tempo olhando o que a gente não tem, o que o outro tenha, e se sentindo injustiçado pela vida, sabe, eu acho que a gente precisa investir energia em nós mesmos, quanto mais a gente puder estar consigo, melhor, as pessoas elas servem ali de inspiração, eu penso que aquilo que eu não me identifico, eu nem vou ficar olhando, e aquilo que eu me identifico, não é ficar olhando para o outro, querendo achar um defeito, atacando o outro, ou mesmo chorando, porque o outro tem e você não tenha, mas você gostou daquilo, você quer? Então busque em si, comece a pensar o que você precisa fazer para conseguir algo parecido, ou o que você precisa desenvolver em você, para que isso aconteça, não sei, eu acho que isso é um caminho mais sábio, eu gosto sempre pelo lugar da sabedoria. Pâmela, a gente também tem uma coincidência de ter maridos que são músicos, e o meu marido é produtor musical, ele trabalha mais com finalização de música, e aí várias vezes, eu sou uma garota do pop, gosto muito de músicas pop, que não são as melhores músicas, da história, dos compositores musicais do planeta, e aí às vezes, viu, mas eles estão ouvindo, e ele diz, nossa, que musiquinha, hein? Aí eu falo, bom, entendo, né, pode não ser a melhor música do mundo, não sei, você deve estar vendo vários defeitos de mixagem, de, sei lá, instrumentos que não são bons ou bem tocados e tal, mas fez sucesso, essa pessoa tem seu mérito, né, não sei, eu acho, porque é o que você estava falando, às vezes você escreve um texto, nossa, você não passou nove horas escrevendo, tem texto que você passa nove horas escrevendo para duas pessoas lerem, e às vezes você escreveu cinco. Você sabe que os textos que eu mais, assim, sei lá, coloco um pouco mais da teoria sistêmica, que é a minha linha, os textos que eu me aprofundo um pouco mais, que eu trago um linguajar um pouco mais teórico, teórico, e não bomba, né? Não vai. e tem coisas que você faz ali em cinco minutos, e que ressoam em tantas pessoas, e o que que é melhor ou pior, é um pouco subjetivo isso, e eu não sei, eu tenho a impressão de que, claro, você sempre tem que se esforçar, mas não é só esse ingrediente no universo que vai fazer dar certo, tem gente que, sei lá, é uma questão do tempo, da congruência, de pessoas que você conheceu, cruzou, sabe aquelas coisas, eu já não sei se eu estou sendo muito mística aqui, mas acho que, sabe aquela coisa do universo conspira também, às vezes? Sim, mas assim, tem um lance que é assim, né? Quando a gente fala sobre ser bem sucedido, eu acho que tem mais a ver com o sucesso que você enxerga daquilo que você faz, por exemplo, tem texto que eu faço, que vão pensar, que não faz sucesso, né? Sucesso das pessoas gostarem, mas eu amei que eu fiz aquele texto, entendeu? E eu estou feliz que eu fiz aquele texto, e eu achei aquele texto muito legal, então eu acho que também vai muito de como você é capaz de perceber aquilo que você faça, eu vejo que às vezes as pessoas, elas estão muito ligadas no que os outros vão pensar, sabe? Eu posto uma foto, nossa, não teve like, eu vou tirar a foto daqui, por quê? Né? Eu acho que as pessoas têm que começar a fazer as coisas mais por elas, e menos com o que os outros vão pensar ou para os outros. Eu vejo uma sociedade fazendo muito para que os outros aplaudam, né? Então você vai escutar música pop porque você curte, porque te relaxa, né? O meu marido também, como a gente tem marido músico, também escuta umas coisas as vezes que ele fala, nossa, não acredito que você, ele fica bravo ainda, não acredito que você está escutando isso, que horror, odeio, onde você escuta isso? Eu falo, escuto isso aqui, eu, ah, mas isso, imagina como você tem que escutar isso aqui, eu escuto por várias razões, eu escuto porque me relaxa, eu escuto porque me desliga, eu não estou muito preocupada com a qualidade da letra, eu gosto de músicas que têm uma qualidade, letra e tal, mas eu acho que tem esses julgamentos também de fora, e se a gente for sempre fazer o que o outro quer, não vai ter fim, né, Paulinha? A gente vai estar o tempo inteiro vivendo em função do outro e não de nós mesmos. É, que quando a gente fala de reconhecimento, é difícil fazer essa diferenciação, né, que você está fazendo do nosso reconhecimento pelo nosso conjunto de esforço e pelo resultado que a gente gere, a nossa satisfação por estar fazendo aquilo, e o reconhecimento da empresa ou dos pares ou de um superior ou, enfim, de quem quer que seja, se alguém está passando por um momento desse, Pamela, que está vendo, por exemplo, que está nessa cilada da síndrome do impostor, tem algum exercício prático para poder voltar com o pé, assim, pelo menos no chão, para entender que, poxa, pera lá? É, eu acho que muitas pessoas que estão sentindo esses sintomas da síndrome, estão angustiados, estão ansiosos, têm uma dificuldade de se apropriarem daquele lugar, então, às vezes, assumiram um novo cargo e não estão conseguindo acreditar que são capazes, ou então foram promovidos e não conseguem se sentir merecedores daquilo, ou então alcançaram um lugar ali de reconhecimento do mundo, e não estão conseguindo, não acredito, e estão se sabotando, eu acho que é momento, primeiramente, de parar, claro que eu vou dar uma leiturinha aqui, porque eu acho fundamental, gostaria muito que essas pessoas lessem um livro da Brené Brown, que chama-se A Arte de Ser Imperfeito, porque eu acho que é um livro que vai fundamentar grande parte daquilo que a gente está trazendo aqui, esse livro, ele fala muito sobre vulnerabilidade, e eu acho que a gente tem que viver as nossas vulnerabilidades, eu acho que a gente tem que entender que sim, nós somos falhos, nós temos que entender que sim, muitas vezes a gente vai assumir postos que, por um lado, nós vamos entender que nós não, nossa, mas eu não sou, não sou bom bastante para estar ali, mas o que é ser bom bastante, eu acho que é um questionamento do que é ser bom bastante, para a gente perceber quais são as crenças que berram aqui dentro de nós, então será que nós não somos exigentes demais, será que a gente não tem um crivo ali que precisa ser revisto, uma reconfiguração necessária, para que a gente entenda que sim, isso não é sorte, tá bom, acho que um pouquinho de sorte é importante, mas a sorte ela não é o suficiente, a competência ela é fundamental, então se você está nesse lugar, nesse posto, é porque você tem competência bastante para estar ali, então eu acho que é parar de duvidar muito sobre si e reconhecer que sim, em alguns momentos nós temos as nossas fraudezinhas, mas que fazem parte e isso não é exclusivo seu, todos nós vivemos isso, foi o exemplo que eu dei, de repente eu tinha uma prova ali, mas antes eu acabei estudando na véspera, quem que nunca estudou na véspera em algum momento para alguma coisa, quem que não foi em algum momento numa situação, achou que ia ser um caos e foi ótimo, e aí na hora falou, ah, mas eu não mereço, merece sim, de repente, ah, o conteúdo que você tem, você não consegue se apropriar, mas sim, ele existe em você, ninguém está fazendo favor para você te colocando em algum lugar e ninguém está fazendo favor ali aplaudindo algo que você tenha conquistado, então eu acho que a gente tem que se permitir sim viver e vestir essas vestes maravilhosas e glamurosas que se direcionam para nós, para que a gente entenda que justamente pelas falhas e justamente pelas limitações que nós temos, nós estamos ali, porque junto com as falhas também tem as nossas virtudes e tantas potencialidades que foram desenvolvidas, então eu acho que é a possibilidade da gente se perceber sim merecedor, rever os nossos merecimentos, eu acho que parar de escutar só a voz crítica de um pai muito opressor que a gente pode ter tido no passado, de uma mãe muito opressora e começar a escutar a nossa voz daquilo que a gente conquistou, nós sabemos o que nós vivemos todos esses dias, todas essas noites e sim que a gente possa abraçar as nossas vitórias, eu aprendi a fazer uma coisa e eu gostaria muito que o nosso ouvinte aprendesse também, toda vez que você tiver uma conquista que você vibre sozinho, vibre mesmo, eu faço isso, ir no espelho e dizer caramba eu sou foda, que legal, que máximo, eu consegui, porque ninguém além de nós sabe o suor de uma conquista, independente, como eu digo e repito, de algumas fraudezinhas que tenham existido, de repente no momento que você dormiu mais, tinha que ter acordado às sete, você acordou às nove, na hora que você tinha que ter dormido cedo e você estava enchendo a cara com um amigo dando risada, tudo isso fez parte, inclusive eu sempre digo, para vestibular, acho que é um dos segredos segredos de se passar no vestibular, no concurso, é você dosar qualidade de vida com o estudo, é você poder se divertir com seus amigos e você poder estudar, é você poder perder, perder não, a palavra que eu ia dizer, olha o lado da impostora aqui, é você investir ali assistindo várias séries, é você ir no cinema no momento que você acha que você já fica enclausurado estudando, mas você também poder dosar essas duas coisas para você entender que você é ser humano e assim como você precisa sim de conteúdo suficiente para conseguir bem numa prova, você precisa de saúde mental, você precisa de momentos ali que você vai cantar, que você vai ouvir música, que você vai se divertir, que você vai transar, que você vai namorar, para que você se sinta humano, de carne e osso e competência. Você acha que em algum momento é bom responder a esses críticos, se eles existem de fato, você falou assim, ah, um pai que é cobra, não sei o que, fiquei pensando, né, tipo, aquela pessoa que está sempre ganhando os prêmios, né, isso acontece em alguns filmes que a gente assiste, até séries, e a pessoa está lá sempre, pô, ganhei, ganhei, e aí tem essa outra pessoa, toda figura, pode ser um pai, pode ser uma mãe, um marido, enfim, uma amiga que está sempre tipo, ah, tá, então, vamos falar sobre mim, ou tipo, ah, sim, que coisa, normal, ah, tá, olha, outra pessoa também, e tipo, né, sempre te colocando num lugar menor, diminuindo essa sua vitória, você acha que vale o toque, principalmente quando é alguém assim, tão próximo, que nem pai, mãe, quando a gente está mais velha, você acha que vale falar, pô, por favor, senhor, senhora, eu acho, eu acho que a gente pode pontuar, mas eu vejo na minha realidade de experiência aqui com os atendimentos que, na grande parte, esse pai não ouve, essa mãe não ouve, então, claro que eu sou sempre a favor da gente tentar pontuar, da gente tentar falar, mas eu acho que a gente não tem que depender dessa escuta, dessa escuta perspicaz, eu acho que a gente tem que, a gente tem que perceber, eu tenho que ver que eu tenho uma mãe assim, eu tenho que ver que eu tenho um pai assim, para eu conseguir, eu vibrar as minhas conquistas, porque senão, parece que tudo que eu faço, ah, não, foi normal, sabe aquela história que você vai levar lá que você tirou oito, numa prova que foi muito difícil para você, e teu pai fala, mas, putz, por que você não tirou dez? Pô, peraí, você só estuda, por que você não tirou dez? Quer dizer, e para aí você se sente um lixo, você fala, pô, caramba, eu não sou bom o bastante, aí você cresce achando que você sempre tem que tirar dez, e quando você tirar nove, e você é exaltado, tem uma sensação que não, eu tinha que ter tirado dez, nem foi tão bom assim, né, então, é como se essa régua estivesse sempre num patamar lá inalcançável, então, eu tenho que perceber que eu faço isso comigo, né, eu tenho que parar de ser tão severo, tem um outro filme que, por milagre, eu lembrei do nome, que é O Lado Bom da Vida, e esse filme, ele, é um filme que vai mostrando, tem aquela cena, você assistiu? Assistir. Aquela cena, né, sem querer dar o spoiler, mas dando um mini spoiler, que é uma cena que, é, eles lutam muito, né, pra dança, eles têm as limitações deles, e eles lutam muito, pra caramba, pra conseguirem, e eu tô com medo de dar um mega spoiler, mas não tem como pra eu explicar o que eu quero explicar, e a nota que eles tiram, não é a nota mais alta que as pessoas esperariam, e a vibração deles é emocionante, foi um, eu chorei muito nesse momento do filme, porque aquilo mostra que, na verdade, não é a nota alta que vai dizer o quão bom eu fui, mas eu sei, eu sei dos meus esforços, e eu consigo me apropriar do lugar que eu ocupo, né, então, eu acho que, eles não precisavam estar no pódio, né, eles precisavam ter conseguido dançar, e eu acho que é isso na vida que a gente tem que carregar, é o que que eu posso fazer diante da situação que eu tô vivendo, então, teu filho tá fazendo homeschooling, né, ah, ele não tá conseguindo assistir nenhuma aula, aí na semana ele assiste uma aula, pô, que bom que ele assistiu uma aula, pô, que legal, né, que bacana, agora, você imagina um pai que o moleque se esforçando lá, de acordo com as dificuldades dele, ele conseguiu assistir uma aula, e o pai fala, pô, você nunca consegue nada, caramba, ah lá, de novo não assisti, eu só assisti uma, né, eu acho que são perspectivas, e se você teve um pai, uma mãe, que foi muito exigente, tirano, repressor, seja o que for, tava ali, ou ele mesmo fazia demais, você sempre achava que precisava fazer pra ser visto por ele, eu acho que agora você precisa ser visto por si mesmo, reconhecer, caramba, você tem trabalhado duro, você tem se esforçado muito, então, quando a gente passa a ser mais, mas, eu acho mais cúmplice de si, né, mais integrado, a gente, não, a gente, não é um, não tem a síndrome do impostor, a gente passa a não ser tão megalomaníaco consigo mesmo, a gente percebe as nossas lutas, e a gente fica feliz quando a gente é reconhecido, pô, que legal que me reconheceram, eu acho que um exercício muito bacana também, é quando alguém te elogiar, você dizer, obrigada, e não, imagina, sabe, a pessoa fala, que blusa bonita, imagina, paguei 20 reais, não, que legal, obrigada, né, obrigada, ah, nossa, tá bonita, e não falar, que horror, eu trabalhei o dia inteiro, tô com a pele horrorosa, olhosa, não, que legal, obrigada, que bom, e quanto mais eu digo, sim, quanto mais eu digo, sim, que legal, obrigada, recebo o prêmio, recebo a homenagem, que nem você contou do Coração Peludo, pô, que mal, eu poderia virar pra você e falar assim, ah, mas como, a gente tá fazendo aqui, o som nem tá bom, não, tô feliz, que bom, que legal, a gente tem que se esforçar, a gente tem se esforçado muito, fazer da melhor forma possível, que bacana que tem esse retorno, então a gente tem que se apropriar dos elogios, a gente tem que sim, vibrar pelas nossas conquistas, ah, eu passei raspando, não, eu passei, né, tudo é uma leitura, ah, mas eu passei, mas eu tive crítica assim, tem gente que só olha as críticas, não, vamos olhar as coisas boas, eu faço vídeo no YouTube, tem lá, mil e oitocentos likes, e tem, sei lá, uns 30, 40 dislikes, eu vou ficar falando de quem dislikeou, ou eu vou ficar falando de quem curtiu, tô feliz, tô feliz que foi legal, assim como eu posso também perceber coisas que todo mundo aplaudiu, eu vou dizer, poxa, não foi tão legal, acho que eu posso fazer melhor, penso que esse é um mecanismo que faz a gente crescer, e gosto muito de uma máxima, uma máxima que eu repito sempre, falo isso pra todo mundo que eu gosto, como eu gosto muito dos meus pelucinhos e de você, eu digo aqui, e pra que eu escute novamente, né, eu não conheço ninguém no mundo, né, eu, como eu sou, tem aí a minha religiosidade, a minha fé, eu costumo dizer que nem Jesus agradou a todos, quem dirá nós, né, mortais, então, eu acho que quando a gente coloca na cabeça que não, a gente não vai agradar a todos, mas que a gente sempre vai fazer o possível pra se agradar, acho que a gente vai estar num bom caminho. Pâmela, você falou dessa mãe, né, que tá lá, pô, você não viu a aula, não fez, então, me reconheci aqui, tá, tô nessa situação do Ic Homeschooling, eu tô sentindo que isso caiu um pouco na minha conta, não sei se os pais também sentem, virou uma responsabilidade quase que minha, de fazer isso acontecer, porque meus filhos têm seis e oito, e ainda não são autônomos, assim, pra, né, ir lá, cumprir a agenda e tal, você tem que ficar meio em cima, então, como não quero, não gostaria de passar esse peso, né, de tá cobrando, mas ao mesmo tempo, também não quero ser molenga, não é, quero trazer ali, tipo, não, vamos lá, vamos fazer, né, não quero que a criança fique traumatizada com a síndrome do impostor, nem nada, qual que é o bom, ajuda essas mães do homeschooling, uma cobrança normal, dentro de uma sanidade aí, de quarentena, que possa incentivar e não descreditar essas crianças? Eu acho que, pensando na situação da quarentena, do homeschooling e da idade, né, é muito complicado, porque eu acho que cada idade é uma idade, e eu acho que cada filho é um filho, a gente tem aí, de pano de fundo, um filme que eu assisti recentemente, você, como é aí a maníaca dos filmes, eu tenho certeza que você assistiu, que chama Como Estrelas na Terra, e esse filme, ele é muito interessante, ele foi um filme muito utilizado também, seminários para professores, para educadores, enfim, para elucidar sobre os transtornos, né, e sobre, no caso, a dislexia, e o filme aborda isso, mas poderia abordar outros transtornos, como TDAH, como outras dificuldades de aprendizagem, que muitas vezes fazem com que esses pais não percebam, e às vezes a escola negligencia, e esse filho está sendo exigido ao máximo, se exigindo muito, desesperado, porque ele tem uma dificuldade ali, pelas linhas de aprendizagem, que as ditas normais, e ele vai ficando com a autoestima mais baixa, impossível, e vai se perdendo, e vai se destruindo, e vai se ferindo, e sofrendo um abuso tremendo, justamente por uma desinformação, tanto dos pais, um desconhecimento de pais e professores, sobre essa dificuldade. Assim como a gente tem filhos, que tem ritmos diferentes, né, eu acho que nesse momento de homeschooling, uma criança mais nova, que tem também aí, os seus desafios de comunicação, e de perceberem o que sentem, muitas vezes, elas não estão protestando, estarem ali no homeschooling, porque elas não querem aprender, ou porque elas queiram ser rebeldes, mas porque elas querem, elas querem pontuar, e elas querem mostrar, o como aquilo não basta, como elas querem o que era antes, como elas querem estar com os amiguinhos, como elas querem estar indo à escola, como elas entendem, talvez, de que haja um abandono, como elas sintam que elas estejam perdendo, então as crianças mais novas, que ficam muito resistentes, elas podem estar associando essa situação, com uma situação de perda, então a gente tem que ter muita, muita psicologia, muita sensibilidade, para ter paciência, nesse momento de adaptação, agora, eu acho que a gente precisa sim, transmitir para os pequenos, que é importante estar ali, mas também perceber, que se a gente está fazendo o possível, está ligando ali o computador, fazendo com que eles estejam se inteirando, e observando os progressos, o quanto eles conseguem dar ali, é uma situação nova, é uma situação imposta, então assim, não é fácil, eu acho que já foi tão difícil, uma adaptação do passado, para estarem na escola, quem dirá agora, para uma escola virtual, sem que haja outros entretenimentos, que fariam com que essa criança, conseguisse essa adesão, mais facilmente, então acho que a gente tem que ter, uma delicadeza grande, com esses ritmos, e lembrar que a gente está ensinando, muitas coisas também, quando a gente está ali do lado, e quando a gente conversa, com as crianças, sobre as dificuldades, que elas tenham, a gente não tem que obrigar, não tem que brigar, não, a gente tem que ir lá e mostrar, tem que colocar que ali é importante, de acordo com a idade de cada um, tem que mostrar, como aquilo é da responsabilidade deles, tem que tentar negociar, mas também com muito carinho, com muita atenção, aos pequenos avanços, que esses pequenos avanços, sejam enaltecidos, que legal, filho, que você fez, que bom, ah, não conseguiu ficar, tá bom, não conseguiu, mas vamos tentar amanhã de novo, é importante para você, eu acho que os pais também estão tendo o desafio de incentivarem e de mostrarem para as crianças essas dificuldades, fazendo com que elas reconheçam essas dificuldades, entendam que elas são capazes de lidarem com elas, sem tanta pressão, sem tanta briga, sem tanta gritaria, né, porque no mundo que a gente está vendo atual, que é pouco falado, tem muitos pais desesperados, brigando, gritando, e é uma briga do que faz, do limite, do lugar da casa, e quer fazer o call ali, a filha está falando, a criança tal, então tem muitos conflitos acontecendo, tem muita tensão, é uma atmosfera difícil, tem muita ansiedade no ar, e eu acho que a gente tem que sim exercitar ao máximo a nossa resiliência, que é a nossa capacidade de transformar-se em meio ao caos, e claro, com paciência, e sem dúvida nenhuma, com muito amor, né, Paulinha? Eu acho que o amor nesse momento é fundamental. Vou focar nisso, Pamela, confesso que eu estava meio opressora nessas cobranças aí, mas por isso que é bom estar aqui nesse coração peludo, que a gente vai vivendo, aprendendo, e tentando mudar essas dinâmicas, para chegar a um lugar mais legal. Sabe que eu gosto, assim, por exemplo, você, né, que tem filhos de seis, oito anos, você não me falou nada, você está falando agora, e eu estou pensando, quando eles estiverem com muita resistência, que eles estão desfocando demais, que está muito complicado, você percebe que não consegue, em vez de ficar brigando, olha para cá, presta atenção, você tenta um pouquinho, quando você vê que não vai, você tira um pouco um deles, assim, acho que até evitar de tirar os dois ao mesmo tempo, para favorecer a diferenciação, né, que cada um é um. Eu acho que é legal puxar um, de repente, é, filho, está difícil, está chato, então vem aqui, sabe, fazer uma atividade com ele ali, uns 10, 15 minutos, que seja gostosa, e fala, filho, agora vamos voltar para lá, que é muito importante, ah, mas eu não quero, volta, porque depois você vai fazer um pouquinho, e a gente brinca mais um pouquinho aqui, pode ser? Está difícil mesmo, é um momento diferente, é novo, por mais, ah, mas a criança não alcança, ela pode não alcançar da forma que você imagina que ela deveria, mas ela vai absorver, e ela vai entender que você está tendo uma empatia com ela nesse momento, né, você está acolhendo, e você está percebendo que não está fácil para ela, e isso faz com que ela se sinta acolhida, que ela se sinta bem, que ela se sinta segura e amada. Está dada essa dica, eu queria dizer para vocês que o filme que a Pamela indicou, como Estrelas na Terra, está lá na Netflix, então, se você quiser assistir, aproveite também para pegar esse cineminha, aliás, Pamela deu muitas dicas aqui hoje, hein, o Lado Bom da Vida, deu o livro da Brené Brown, que também tem até um especial na Netflix, se você quiser procurar, foi um prazer, Pamela, conversar com você, a gente fica lá no Instagram, esperando vocês, pelúcios, ouvintes aqui do podcast, para que vocês tragam novos temas, coisas que vocês querem desabafar, abordagens diferentes, de assuntos que vocês ouviram e não ouviram aqui no podcast, eu sou a arroba paulinhacarvalhojp, e eu sou a arroba ps, Pamela, arroba ps, Pamela, muito obrigada, eu espero que todos vocês possam pegar todo esse peso que carregam, essa necessidade de serem perfeitos em tudo, e de sempre entregarem o máximo possível, e terem um pouco de paciência consigo, um pouco mais de carinho com os esforços que vêm fazendo, e também que possam se perdoar quando não atingirem aquelas metas grandiosas que vocês planejam, e entendam que sim, nós fazemos o máximo que podemos no momento que fazemos, as escolhas que temos, elas sempre são as melhores que nós encontramos naquele momento que tivemos que escolher, o que não vale é que com o passar do tempo nós olhemos para trás e apontemos os defeitos e as escolhas equivocadas que nós fizemos, não, nós sempre estamos fazendo o melhor que podemos no momento em que vivemos, tá bom, se perdoem se de fato em algum momento vocês não tenham atingido aquele patamar tão almejado, mas sim, a gente sempre está fazendo o melhor que a gente pode. É isso aí, e até semana que vem com mais uma edição do nosso Coração Peludo. Tchau, Pâmela, obrigada. Coração Peludo